Fui morar numa casinha, nha, nha, infestada, da, da, de cupim, pinho, quem saiu de lá, 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 gatinho, xa, xa, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim, brrrrrrrr! Fui morar numa casinha, nha, nha, infestada, da, de cupim, pinho, quem saiu de lá, 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 gatinho, xa, 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 olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim, brrrrrr! Fui morar numa casinha, nha, nha, infestada, da, de cupim, pinho, quem saiu de lá, 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 gatinho, xa, 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 olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim, brrrrr! Fui morar numa casinha, nha, nha, infestada, da, de cupim, pinho, quem saiu de lá, 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 gatinho, xa, 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 olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim, brrrrr! A CIDADE NO BRASIL